É a primeira vez no parque tão histórico, tão tradicional e tão respeitado que é o Parque Indígena do Xingu. E num dia de festa, num dia de celebração, mas num dia também de nós assumirmos compromissos e fazermos uma reflexão da importância dos 20 anos da associação da Atixi. 20 anos de uma associação que ela continua atual, afinal de contas é uma caminhada com foco em defesa da territorialidade, da tradicionalidade. Eu quero chamar a atenção para este produto que acaba de ganhar um selo e que é fruto destes 20 anos do selo da produção do mel. Penso que isso merece um destaque, porque é uma produção sustentável, com a gestão feita pelos povos que vivem aqui. Júlia, 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 Júlia Obrigado.